Nessa hora que você tá sozinha, depois de um relacionamento acabar, não é hora pra você se lamentar e se arrepender. É hora de você aceitar o que aconteceu e a partir de então é o que eu faço com o que me aconteceu. O que eu escolho fazer com o que me aconteceu. Pra onde eu vou depois que eu vivi isso. Recomeçar após uma separação é um recomeço de um outro lugar. Não de um ponto zero de partida. Você não vai começar do zero. Do zero você começou quando você se relacionou pela primeira vez. Agora não, agora você não começa do zero. Você já traz uma bagagem muito rica com você. De muitas experiências, de muitas memórias afetivas. De muitas vivências, né? Do que foi bom e do que não foi. E esse momento onde você acaba um relacionamento, né? Esse momento de solidão, talvez seja o melhor momento. Pode ser duro, pode ser difícil e tudo bem. Porque você vai passar por essa fase de tristeza, de se sentir sozinha. Mas é quase como se desapegar de velhos hábitos, de hábitos que você tinha com esse teu ex-companheiro, pra refazer e reconstruir novos hábitos. De um outro lugar. Eu escuto muito das mulheres, né? Ah, eu queria tanto encontrar alguém que me fizesse feliz, que me completasse. Para por aí. Se você tá procurando alguém pra te fazer feliz, você não tá aproveitando e não tá sabendo viver a sua vida apropriadamente no sentido de por que você precisa de alguém que te faça feliz. O que que te falta pra te fazer feliz? É claro que a gente não é feliz o tempo inteiro. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Não existe ser feliz o tempo inteiro. A vida, ela é cíclica. A gente tá sempre vivendo entre picos e vales, né? A gente tá sempre tendo coisas renascendo e coisas que a gente precisa deixar ir, deixar morrer na nossa vida. Então a vida é cíclica. Mas se você projeta no outro a responsabilidade por te fazer feliz, se você projeta no outro a responsabilidade pra te completar, viver sozinha deve ser um peso pra você. Pode ser uma perda de tempo pra você. Pode ser uma grande tristeza pra você. Pode ser uma perda de tempo pra você.